Nesses quase 45 anos de Brasília, cobrindo 23 escolhas de presidentes da Câmara e do Senado, não lembro ter visto uma eleição que trouxesse tanta perspectiva de mudança, incluindo peso para a próxima eleição presidencial. Bolsonaro não tem partido, então os partidos já vão atrás dele. Ele olha, Felice, no nosso partido e tal, até os partidos maiores, o DEMO, o PSDB, estão com muitos políticos lá dentro, deputados, senadores, tendendo a apoiar o presidente da República, porque o faro deles já sentiu o perfume do poder, para que lado vai o voto popular. Bom, os dois antecessores, Alcolumbre e Maia, os dois antecessores contribuem para que se tenha a sensação de mudança da água para o vinho nesses primeiros dias da nova administração da Câmara e do Senado. Com a pandemia, e o país à espera de soluções legislativas urgentes, Maia e Alcolumbre, nesses meses de campanha para permanecerem na presidência, só viam os próprios interesses. Pacheco e Lira mostram o oposto. Vocês já viram, né? Agora, todo dia, tem aprovação, votação, encaminhamento de projeto, está tudo parado por lá. Uma coisa incrível. Como num toque de mágica, matérias importantes recebem um levanta-te e anda. O radicalismo de Maia é substituído pela diplomacia de Pacheco e o diálogo de Lira. Bons articuladores os dois também. Juntos, assumem compromisso com o país e exorcizam a disputa por vaidades. Sobretudo, põem em prática a harmonia entre poderes. Conversam sem restrições com ministros e com o chefe do executivo. Nos primeiros dias já foram procurar o presidente da república, o presidente da república fala com eles. A gente não fica nem sabendo quantas vezes se falam por telefone, por mensagem. Se reúne com o Paulo Guedes para ouvir o poder executivo, para fazer as mudanças. Conseguiram 30 anos de espera para dar autonomia para o Banco Central e agora saiu. Porque presidentes e ministros da Fazenda não queriam abrir mão desse tremendo poder que é a política monetária. As reformas administrativas e tributárias são religadas. Parece que tocaram oxigênio de novo nessas reformas. Instalou-se a comissão mista do orçamento de 2021. No 42º dia do ano é que se instala a comissão que vai estudar o orçamento deste ano. Enquanto isso, o governo só pode gastar por mês um dozeavos do que era do ano passado. O correspondente A. Incrível descaso movido pela sede de poder. Sabe por que o descaso? O orçamento, no caso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tinha um preferido. O deputado Elmar Nascimento, do partido dele, do DEMO da Bahia. Só que o Elmar Nascimento não tinha voto. Quem tinha voto era, como foi demonstrado, a deputada Arruda, mulher do ex-governador Arruda, ex-senador Arruda, a Flávia. E ela é que teve voto e que virou presidente. Mas, como a Columbre não queria que ela fosse presidente, não instalava comissão. Imagina. Imaginem só. Essas coisinhas, comezinhas, parece coisa de grupo escolar. Mas era lá na Câmara Alta. Na Câmara Baixa também aconteceu isso. A Columbre não votava nada que era do governo e dizia que o governo não tinha articulação. Está aí a prova da articulação do governo. É uma atrás da outra e de goleada. Foi a eleição na Câmara e no Senado, como vocês viram, o resultado. Quem ficou em segundo lugar fez menos da metade dos votos de quem ganhou. Foi goleada. E aí veio a votação e o resultado mostra que uniu-se a maioria em torno de interesses nacionais.